O Grêmio perdeu um jogo extremamente decisivo contra o Atlético Paranaense, agora aqui no Portal do Grêmio a gente vai te mostrar o que acontece nos bastidores do Tricolor depois dessa derrota marcante de virada e nos minutos finais para o time de Curitiba. Já se inscreve aqui no canal e já deixa nos comentários a sua opinião, o que você acha que deu de errado no Grêmio, você acha que o Grêmio vai conseguir uma vaga direta para a Libertadores, acha que vai ficar de fora, acha que ainda dá para buscar o título, deixa aqui nos comentários o que a gente quer saber e agora fica ligado que a gente vai te mostrar todo esse contexto, o que está acontecendo nos bastidores e o que o Renato falou também. O Grêmio precisava vencer para manter o nível competitivo com Palmeiras e Flamengo em busca do Botafogo, o Botafogo jogou também na noite de quarta-feira e venceu o seu jogo, ou seja, abriu uma distância ainda maior e para piorar o Atlético Paranaense que venceu o Grêmio na Arena chegou aos mesmos 44 pontos. O Grêmio agora precisa torcer contra Palmeiras e Flamengo, Palmeiras que enfrenta o Atlético Mineiro em casa, Flamengo que enfrenta o Cruzeiro fora de casa na estreia do Adenor Bach e o Tite e o Renato após o jogo foi questionado sobre a ausência dele na coletiva e ele respondeu isso aqui. A única desculpa que eu tenho que pedir sobre esse episódio é para a torcida do Grêmio, que eu não dei entrevista. Agora você está me perguntando sobre tudo isso, aí eu te pergunto, para você e para os teus colegas, antes de me massacrarem, antes de me julgarem e me condenarem, alguém quis saber da minha versão? Ninguém, né? O negócio de vocês, na maioria, é fazerem onda. Onda, onda, onda. O que eu posso te responder sobre isso, já falei, pedi desculpa para o nosso torcedor por eu não te dar entrevista. No mais, qualquer problema que a gente tenha, a gente resolve internamente. Um pouco ácido, um pouco direto, o Renato disse que não deveria pedir desculpas a nenhum dos jornalistas, a ninguém que colocou isso na imprensa e sim aos torcedores do Grêmio. E quando questionado sobre o nível competitivo do Campeonato Brasileiro e o que o Grêmio ainda pode fazer, quando ele foi perguntado se o Grêmio, por acaso, não classifique para a Libertadores, se ainda seria uma boa temporada, ele disse que sim. Ele disse que sim, justificando que o Grêmio vem de uma segunda divisão e, consequentemente, tem mais dificuldades, reduziu a sua folha salarial e, com isso, é lógico, tem uma dificuldade maior perante aos times que já estão mais sólidos na Série A. Dá uma olhada. Se o Grêmio não se classificar para a Libertadores, vai continuar sendo um ano excedente? Sim. Sim. Muito bom. Só o Grêmio, para muita gente que ia brigar para não cair no início do ano, não ter brigado já está lá na parte de cima da tabela, há muitas rodadas, incomoda algumas pessoas. Vai ser muito bom, sim. Ninguém quer saber que o Grêmio baixou, além de ter mudado o grupo, baixou 4 milhões a folha de pagamento. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa situação, é lógico, da derrota do Grêmio, da situação do campeonato e também das declarações do Renato Portaluppi. A gente vai acompanhando tudo por aqui no Portal do Gremista. Você vem com a gente, então se inscreve no canal, fica ligado no nosso site, nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista. O maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora, na palma da sua mão. Aplicativo Portal do Gremista.